Espero que me entendas quando às vezes não sorrio Espero que compreendas porque às vezes sou frio Hoje liguei a televisão via propagação do áudio Paranoico, dei voltas em torno de mim próprio Sinto-me um cubo de Rubik, desorganizado A minha psique cai a pique, estou no solo estatelado Incapaz de lidar com os meus demónios interiores Impotente para livrar todo este mundo de horrores Preso no colete de forças, vejo marchar as tropas As manobras dos senhores de poder, sangue nas notas Os cadáveres das crianças mortas E sinto a dor das mães absortas que vêm partir o seu amor Espero que percebas porque às vezes expludo Espero que sintas o pesar quando estou de luto absorvido Nos meus sentimentos abstraído Bem longe vou escrever esta letra, procuro alívio Baby, you understand me now If sometimes you see the good man Baby, you understand me now If sometimes you see the good man Por vezes tento mano, acredita mas não consigo Fechar os olhos à podre faceta deste mundo onde vivo Exploração de menores e imigrantes sem papéis Trabalho em trabalho explorados à margem de todas as leis Conflito de interesses, invasão de territórios Bélicos monopólios como objetivo da conquista do petróleo Aquecimento global que avança, um ritmo frenético O stress cidadino leva ao cérebro a ficar anorético Nada é simétrico, nem mesmo a tão aclamada justiça Por vezes vendida de olhos arrelados face à cobiça A mente submissa que condiciona o progresso Não das máquinas mas sim do ser humano no seu interior processo Isto é mais complexo do que realmente parece O ódio cultivado há séculos mano vê como floresce Vê o verde que padece face aos incêndios que permanece A noite cá em mim à medida que o tempo arrefece As vezes demasiado duro mas nunca perco a ternura Encontro flexibilidade sendo radical no meio da amargura Ajo com extremos contra quem matas França Como a revolução de 1789 em França Adquiri a visão de Chomsky num discurso conciso Porque o ruim de uma ideologia é o rompimento definitivo Estranho que não é estranho tomo por inexplicável o habitual Sinto um proplexo perante esta civilização irracional Retrógrada onde o desenvolvimento humano se encerra E o desescohecido se torna patrão ocupando a tua terra O eixo do mal americano almeja o petróleo de Saddam E invada o Médio Oriente como invadiu o Vietnam Sou apenas um revoltado necessitado que se queixa Marxista com uma árvore voa num pássaro que a deixa É uma questão de perspectiva e todo o ser pensante compreende Que estou disposto a morrer pela causa como Salvador Allende Yeah Baby, you understand me now If sometimes you see the man Baby, you understand me now If sometimes you see the man Tchau.